Uma semana muito visitada aqui em Juazeiro, que é essa semana do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Olá pessoal, estamos aqui na Colina do Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. E vamos mostrar pra vocês aqui como anda o Horto, pessoal, na semana do Padre Cícero. Hoje que é domingo, dia 20, né? Onde aconteceu a missa do Padre Cícero na Igreja do Socorro. E agora estamos aqui no Horto para mostrar pra vocês que tem diversos romeiros visitando nossa cidade. Nessa semana do Padre Cícero, que antecede o aniversário dele, de 178 anos, pessoal. Então vamos mostrar pra vocês aqui as imediações do Horto, nesta semana abençoada do Padre Cícero. Então, bora pro vídeo! Estamos aqui, pessoal, subindo na Colina do Horto, aqui, perto da ladeira de asfalto, onde tem acesso, né, os carros costumam vir por essa, esse lado aqui, que é melhor acesso, né, aqui no Horto. E vamos subindo aqui pra mostrar pra vocês, né, pessoal, aqui, na Colina do Horto, neste dia de domingo, pessoal. Semana do Padre Cícero, né? E aqui, muitas barraquinhas, né, nessa localidade, como sempre. E vamos subindo pra mostrar pra vocês, pessoal. Tá bonito de ver aqui o sol abriu, né, e bem agradável. Hoje pela manhã, dia de domingo. E vamos mostrando aqui pra vocês, na Colina do Horto, pessoal. Olha só. Aqui, aos arredores, né, da entrada do Horto. Vamos mostrando pra vocês aqui. Essa movimentação bacana, pessoal. E vamos seguindo aqui. Subindo aqui a colina. Aqui tem várias pessoas descendo aqui, né? Essa parte. Muito bacana aqui. E, como sempre, né, diversas barraquinhas, lojinhas. Aqui na ladeira do Horto. E também, pessoal, o teleférico, né, do... Aqui da colina, que vai ter inaugurado a previsão pro dia 26 desse mês, pessoal. Tá pertinho já, né? E eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, né, lá. Com detalhes. Um tour, pessoal, andando no teleférico. E mostrando aqui pra vocês, pessoal, olha só. Várias lojinhas, né? Aqui na colina do Horto. E aqui é bem tradicional, pessoal. Aqui sempre, né, olha. Tem essas lojinhas bacanas de lembrancinhas. Pra quem visita aqui a nossa colina do Horto. E vamos girando aqui pra vocês. Mostrando aqui a movimentação, né? Sempre tem os cantadores, né? Que cantam ali. Vamos girando, pessoal, aqui em Morsham. Morsham. Quando sempre, pessoal, é um lugar encantador pra quem visita. Muitos falam que quem visita aqui, se sente de uma paz tão grande, né? E é mesmo aqui no Horto. Tem uma energia boa, né? Que transmite a todos que visitam aqui nossa colina abençoada, né? E várias pessoas também já, né? Tá na estátua. E vamos mostrando, pessoal, aqui na nossa colina do Horto abençoada. Né? E como sempre, né? Vários turistas visitam aqui no final de semana. Aqui onde tem um restaurante, né, pessoal? Bem pertinho aqui do Horto, ó. Pra quem visita, né? Já encontra aqui também opções de restaurantes. Olha só, pessoal. Que legal, né? E aqui na estátua de São Francisco. Logo na entrada aqui. E vamos girando, pessoal. Mostrando pra vocês aqui. A nossa colina do Horto. Olha só que bacana. Muitos visitantes, né? Pessoas tirando fotos ali na localidade. Aqui é a terra abençoada. Seja o Azeiro do Norte. E vamos girando, né, pessoal? Mostrando. Aqui onde as pessoas tiram suas fotos, né? 55 pessoas, 55 adultos, mas... E ainda não está verdinho, pessoal. Aqui em nossa terrinha, com as chuvas que estão caindo, né? A gente vai encontrar paisagens verdes aqui em torno da nossa colina do Horto. E como sempre, ó. Várias pessoas tirando suas fotos, né? Aqui nos mirandos. Essa visão linda aqui da colina do Horto, né? E olha só, pessoal. Tem alguns ônibus, né? Ali visitando nossa cidade, olha. Nessa parte, né, olha. Que bacana. E aqui embaixo tem uma movimentaçãozinha do final de semana que sempre tem, né? Aqui é o nosso ônibus, pessoal aqui do Padre Cícero. Vários pessoas ali subindo a colina para tirar suas fotos, né? Vem cá, Dona. E estamos na semana do Padre Cícero, pessoal. Dia 24, né? O Padre Cícero completa 178 anos de seu nascimento, né? Uma semana muito visitada aqui em Juazeiro. Que é essa semana do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Olha só que legal, né? E aqui é a nossa visão, pessoal. Privilegiado, né? Aqui da colina do Horto. Dá para ver o cenário todo verde. Muito bacana aqui. E várias pessoas, né? Tiram suas fotos aqui na localidade. Guardado de lembrança aqui a visita ao Juazeiro do Norte. Muito bacana aqui. E várias pessoas ali descendo a colina. Olha só que bacana. Nosso horto, o Padre Cícero, pessoal. Aqui movimentado, né? Pleno domingo. Está bonito de ver. E aqui também é um casarão, né? Azul, onde tem o Museu Vivo do Padre Cícero. Sempre visitado também. E olha só, pessoal, né? Está bem movimentado aqui no Horto. Muita gente visitando aqui nossa terra abençoada. Vamos aqui mostrando para vocês nossa terrinha abençoada, né? Do Padre Cícero. Várias pessoas aqui reunidas na pendazinha, né? Não, não. E nesse solzão sempre é bom estar aqui nessa sombrinha bacana, né? Aqui no Horto. E várias pessoas fazendo sua visita, né? No casarão do Padre Cícero. Tem aqui a capelinha, né? Capela com Jesus. Gente, eu estou aqui com o seu gelóge, né? E ele quer mandar um abraço, uma salvação aos amigos dele. A gente vai puxar. De vários rumeiros, né? Faz aqui a visita nessa linda capelazinha aqui do... Vamos girando e mostrar aqui mais. Que Deus abençoe vocês. Que abençoe Deus que estenda para todos os estados. Do Padre Cícero. Do nosso Nordeste, do nosso Sol, do nosso Brasil e do mundo, tá? E de forma muito especial, porque eu sou bem-não. Então, que abençoe Deus que vá no coração de vocês. Que vocês cresçam na fé, no amão e no caminho do seguimento de Cristo, tá? Abençoe vocês. O Pai, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mostrando para vocês aqui, pessoal, com detalhes. Esse final de semana no Horto, né? Do Padre Cícero. Agradável aqui nesse domingo. Abençoado. E o pessoal trabalhando no teleférico ali na empreite do domingo também. Mostrando aqui para vocês, né, pessoal? Muito bacana aqui a movimentação. E aqui, como sempre, né? Bem movimentado nesse dia. Esse domingo. Muitas pessoas voltando ali do Bom Jesus do Horto, né? E aqui, a ladeira de acesso. Aqui a colina. Várias pessoas visitando, pessoal. Olha só que bacana, né? E aqui a gente mostrou nosso Horto do Padre Cícero aqui. Neste dia de domingo. Semana que antecede, né? O aniversário do Padre Cícero de 178 anos. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei para vocês aqui no Horto do Padre Cícero, neste dia de domingo. Semana do Padre Cícero, né? Que antecede o aniversário de nascimento do Padre Cícero de 178 anos. Então, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.